Uh, isso aí galera, ó, vídeo completamente a parte, vídeo completamente aquém, tô gravando esse vídeo, sei lá, 4, 5 da manhã, depois de 8 horas de live, gravei, vídeo pra caramba, tô gravando o Returnal, pra sair a série pra vocês e sair a resenha que eu joguei também, é, enfim, terminei aqui todos os afazeres e resolvi gravar esse vídeo, eu tinha gravado essa resenha ao vivo, mas eu resolvi gravar ela agora, depois da live, de forma serena, porque eu acho que tá precisando a gente ter um papo sério sobre essa franquia, que é a franquia que eu amo, é a franquia da minha vida, é uma franquia que eu realmente tenho muita ligação, uma ligação forte, essa franquia tem ligação com o irmão meu que faleceu, essa franquia tem ligação, tem um peso muito grande pra mim, pra que vocês entendam, é, tudo que eu vou falar pra vocês agora, tá, essa franquia, ela tem uma importância muito grande, pras coisas que eu vou falar pra vocês agora, nesse vídeo aqui, vocês vão ver que não vai ter a palavra Zellore, a não ser agora que eu falei, porque eu quero falar com todos os públicos, principalmente pro público que me segue, né, é, é importante que vocês entendam qual é a linha que eu penso, porque eu acho que eu nunca deixei tão claro quanto eu vou deixar nesse vídeo, o que que eu penso, o que é o não Resident Evil, o que eu tô esperando do Village, o que eu acho que é o Village, o que eu acho que se tornou, e o famoso, a famosa imposição de gosto, né, que ocorre por aí, então esse vídeo é um vídeo pra todos vocês, pra que as pessoas entendam, a grande parte delas, que aqui, criou-se, né, criou-se agora, ó o vilão, né, tá formando, eu vi gente falando, meu Deus, eu vi, eu vi gente falando, ah, o Kroos tá virando o novo Xbox, mil grau do Resident... Caralho, cara, olha, tem coisas que é complicado nessa internet, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos lá, esse vídeo, como eu falei, vai ser um vídeo sério, vai ser um vídeo principalmente pra quem me segue, e depois pra quem quiser ouvir, tá, esse é um vídeo que não vai ter as palavras, bebê vampira, admitir, aquelas coisas lá, a gente deixa pro dia da live, esse é um vídeo calmo, vou trocar, vai ser uma maior resenha, tá, imagina que vocês estão 4 horas da manhã aqui comigo, trocando uma ideia, sobre Resident, sobre videogame, sobre a vida como um todo, e sobre essa filosofia que eu tenho, porque eu sigo, no meu trabalho, no meu canal principal, no décimo aqui, uma linha de raciocínio, certo, E acho que é isso que incomoda, e não deveria, porque, ah, eu sinto que eu perco pouco QI que eu tenho de jamanta, toda vez que eu preciso dizer que, tudo que eu falo aqui no canal, é a minha opinião, né, eu sei que grande parte, 95% de quem tá aí assistindo, entende isso, né, mas, tem uma galera que insiste em não entender, mas, tudo que eu digo aqui, e eu falo isso no principal, é a minha opinião, Então, eu não sou a verdade absoluta, né, tudo que eu falo aqui, por mais que você chegue, pô, concordo pra caramba com as opiniões do Cross, pô, se ele fala, não, jogue, pô, o Cross falou isso, vou pesquisar, eu nunca chego aqui e falo, olha, é isso, siga isso, siga isso, siga isso, né, aqui é a minha opinião, infelizmente, ou felizmente, muita gente concorda e reproduz, e reproduz porque concorda, ninguém é, nossa, não, sou burro, não sei pensar, apesar de existir essas pessoas, creio que pouquíssimas dessas estão aqui, porque o grau de discussão que eu vejo nos comentários, e é isso que eu quero, se você chegou no meu vídeo e viu, ah, pô, não concordo com o que esse cara tá falando, dê o seu ponto aqui embaixo, diga o que você jogou, é importante, pra gente entender com quem a gente tá falando, é importante pra gente entender se você realmente sabe do que está falando, né, então, tudo que eu penso sobre Resident Evil será dito nesse vídeo, pega aí a sua cadeira, toma um fonezinho, vamos trocar uma ideia, tá, vai ser um SMR aqui que eu vou fazer com vocês, pra que a gente possa desenrolar um papo legal aqui, tá bom, vamos lá, bom, todo mundo sabe, vocês veem do meu canal principal, tudo, todo trampo que eu faço, é um trabalho sério, é um trabalho pra poder agregar pras pessoas, o que que eu defendo primeiramente, bom, vamos lá, hoje, os jogos que a gente compra, custam 350 reais, 300, 260, a versão mais cara de Resident Evil Village, tá 340, eu já comprei, eu, se eu quisesse, eu jogaria primeiro, do que todos esses que estão, que ficam irritados, se eu quiser jogar, eu fico primeiro, eu optei por não ter mais contato, em pegar o jogo antes, justamente, com a franquia que eu mais amo na vida, pra eu poder comprar e dizer exatamente o que eu penso do jogo, eu não tomei essa decisão agora, eu tomei essa decisão logo após o momento que eu terminei Resident Evil 3 Remake, aquilo pra mim foi um soco na cara, eu sempre peço pra que vocês façam o exercício de ir ver as reviews que fizeram de Resident Evil 3 Remake, tanto em Facebook, tanto em Twitter, tanto quanto em Youtube, e depois vejam o jogo em si, analisem o que foi dito, depois vejam o que saiu, esse é um exercício prático, que você consegue peneirar e filtrar já 70% do que entende, do que gosta de Resident, e do que só tá querendo o hype, tá? Porque não é mais interessante depois de um tempo falar de Resident, nesse momento é, daqui a pouco já não é mais, daqui a pouco é outro jogo pra outros, sabe quem vai continuar aqui? Eu vou continuar aqui falando de Resident, Resident, você que gosta, seja você os que eu chamo de Lore, seja você, vocês vão continuar. Então o que que é importante que a gente entenda? Eu não faço, com certeza, eu sou já tiozão pai perto de vocês, eu tenho 30, certo? Então eu não sou um cara que faz parte com certeza da geração de muitos de vocês, e vocês, tem que entender, assim como eu, que há uma divergência, há um conflito de gerações, das quais o que é legal pra caralho pra vocês, não vai ser legal pra caralho pra mim. Só que, acontece um fenômeno muito bacana, que é, tem muito moleque de 15, 16, 17, 18, que concorda com o que eu estou falando. E é engraçado, porque todos os que concordam, geralmente são os moleque que me mandam, eu falo aqui, Crois, ó, joguei, 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 joguei esse Resident, esse, 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 geralmente os que chegam aqui, ah, tá falando merda, ah, esse cara é um bosta, geralmente são os caras que não jogaram, é os caras que vão zerar, assistindo gameplay no YouTube, e quando eu falo isso, tá, quando eu falo, ah, porra, quem vai jogar sou eu, você vai zerar pelo YouTube, Ah, pô, Crois, você tá desfazendo, muita gente não tem condição de jogar, óbvio, eu sei, e é por isso que eu luto na internet pra que os jogos sejam de menor preço, é por isso que quando uma empresa vai lá e joga um jogo a 340, 350 reais, eu tô lá, que nem um idiota, postando vídeo no canal principal e fazendo. Quantos que vocês acompanham fazem isso, a não ser eu, a não ser o Dava, a não ser um canal que eu vi esses dias chamado Bulldog Games, quantos? Zero. E sabe por que zero? Porque é interessante para alguns que você, inclusive você que eu chamo de lore, não tem acesso a jogos, é interessante para alguns que você zere e continue zerando pelo YouTube pra sempre, é interessante pra alguns, nunca vou admitir, mas é interessante, é interessante pra mim, que você nunca conquiste suas coisas, que você nunca conquiste seu videogame, pra que você sempre assista comigo, eu não quero isso, você pode parar de me assistir agora, se você quiser, tomara que você tenha o seu videogame e tenha a sua experiência, aí sim, se você decidir me assistir tendo a sua experiência, você vai ter até mais credibilidade para chegar aqui e falar, é, Kroi, joguei também esse jogo que você jogou, então eu, o meu trabalho é sério, quando eu chego lá no principal e eu falo que eu não gostei de Resident Evil 3 remake, não é porque eu odeio a série, eu sou hater, não é porque eu não gostei, eu estou extremamente decepcionado, entende? Nesse vídeo eu decidi falar tudo o que eu acho que é ou não Resident Evil, então eu vou falar tudo e vou falar sobre o Village no final, tá? Vamos lá, por que que é importante que a gente entenda o que é ter credibilidade ou não ter pra falar de algo? Por que que toda vez que vem alguém falar de lore, não sei o que, a primeira coisa que eu falo é, tá, o que que você jogou? Mostra aí, e aí não sou eu cobrando ID, currículo gamer, não, sou eu querendo saber quem é você que está querendo discutir comigo, porque eu é fácil, você abre meu canal, você vê todos os Residentes zerados, eu fiz a platina, acho que eu só não fiz dos Revelations, mas logo, logo a Fast Live, a minha casa, ela é toda decorada em cima de Resident Evil, isso é importante? Não, o importante é que eu joguei as decorações, o boneco caro, isso é consequência, é porque eu gosto, eu poderia ter investido todo esse dinheiro em outra coisa, né? Poderia, mas não. Deu pra entender? Então parece, né, pelo que eu vejo, às vezes eu me mando uns posts assim, uns bagulho, e nem é de pagininha não, é de cara comentando assim, parece que eu sou grande vilão, parece que eu sou admitiesco, ah, o vilão, é o cara que amava a franquia, e se tornou, é, viva, como é que é aquele bagulho lá? vivo bastante para se tornar um vilão, né? Viva pouco como herói, eu vivo bastante para se tornar um vilão, um negócio assim, parece que é um grande vilão aqui, o cara que odeia, quer que a franquia morra, né? Então por que que é importante a parada da credibilidade? Porque quando você quer dar uma aula de lore, de franquia, seja lá o que você acha que é, primeiramente, você quer que a pessoa que está te ouvindo acredite em você? Bom, vamos lá, Crois, está aqui, joguei, está aqui gravado no meu canal, está aqui a minha ID, está aqui a minha ID do Playstation, está aqui o meu perfil da Steam, zerei todos, bom, é o seguinte, eu acho isso, 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 com certeza a pessoa vai te dar credibilidade, porque grande parte das pessoas ouvem o que eu estou falando, porque eu fiz todos os jogos, eu não estou mentindo, ah, Crois, não preciso, eu não sou obrigado, se eu quiser, eu vou falar sim, sobre a franquia, e eu não vou mostrar porra nenhuma, o porquê que eu estou falando dela, você pode também, só que depois, né, você não reclame que ninguém vai te dar credibilidade, ah, estou sendo injustiçado, porque eu estudo a lore, meu Deus, agora estudar a lore, não, estudar a lore é foda pra caralho, você saber tudo sobre a franquia, é foda, é muito foda você estudar, pesquisar, estudar a mutação que sofre, ou ter virus, depois vai pro de virus, o que vocês quiserem, é muito bom, é foda, é muito legal ter pessoas no Brasil, que gostam da franquia, eu como um cara que ama, é muito gostoso ver gente que entende falar de Resident, é foda, é gostoso, a Monique, do Resident Evil Database, pergunta pra ela, quem foi o primeiro canal grande, pergunta se foi algum de Resident, pergunte pra ela, quem foi o primeiro canal grande, que pegou ela, falou, aí Monique, vamos lá, pergunte a ela, foi ela que me disse, eu descobri a Monique, canal dela, quando ela, menorzinha, só que ela falava de Resident, pergunte a ela, pra mim é o canal mais completo de Resident Evil que existe, não é esses grandes aí, que faz o vídeo de início, depois do final, aí no meio da série, foda-se, entende? Então ter credibilidade, você quer falar de Resident, você quer discutir, você quer ensinar lore pra alguém, primeiro tá aqui a lista, joguei tal, 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 sim, é o que eu falo de todos os outros youtubers que fazem review, essa é a minha opinião, se você quer fazer review de algo, tá, vou fazer review agora do ReVillage, tudo bem, onde você jogou? Tem série gravada no YouTube que eu posso saber que você de fato explorou, que você jogou, pra eu acreditar na sua review? Não, não tem, tá, mas posso ver sua ideia então, como é que foi ali? Não, não pode, tá, então eu tenho que acreditar que você jogou e foda-se, é isso, foda-se, você jogou, joguei, tá aqui minha review, pá, 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 tá, como é que eu sei que a sua namorada não jogou pra você, a sua mãe, o seu irmão, e você ficou ali do ladinho? Vocês estão entendendo a malandragem, a sacanagem que é a internet hoje? O quão fácil é fingir que é fodão em alguma coisa? Às vezes as pessoas que tentam fazer um conteúdo mais honesto, pagam como hater, ai, mas olha, é hater, odeio, ai, que cara chato, eu não ligo, de você, ou qualquer outra pessoa achar que eu sou chato, caralho, é o que eu falei, precisa existir caras como eu, pra que defendam, o direito de alguns, talvez seja muito fácil pra alguns, falar sobre lore, e falar que quem não gosta das franquias, mais atuais, é hater, é ultrapassado, seja tranquilo falar isso, talvez seja, mas, será que pro cara ali, que tá do outro lado, é de boa também? Porque é o que eu falei, antes de ser a minha review, era um crime falar que não gostava de Resident Evil 4, era um absurdo falar que depois do 3 e do Code Verônica, a franquia foi pra uns rumos nada a ver, né, você chegava em qualquer local, você era, comenta aqui isso, você que não gosta muito, você que gosta mais dos anteriores, se você não chegou em algum local, e já foi escorraçado por alguém, porque falou que não gostava dos atuais, o caralho, então, é importante isso, tá, a primeira parte, deixar claro, que credibilidade sim, você ganha ela, ao longo do que você mostra, a credibilidade não vem do nada, olhei pro cara, nossa, ele ganhou meu conselho, não, você quer falar sobre Resident comigo, eu não tô fazendo isso, porque eu me acho superior a você, mas eu, tá aí, tudo que eu tenho de Resident, tá gravado, tá jogado, tá registrado, quer entrar na minha conta, não vai ver nada, porque tá trancada, mas tá tudo liberado aí, nos vídeos, sobre Resident, posso fazer um vídeo, mostrando minhas platinas todas, vai demorar pra acabar o vídeo, mas posso mostrar, entende, é, tomar uma água aqui, peraí, primeira parte, vou falar agora, sobre o que eu acho que é, e o que eu acho que não é, e por que que eu acredito, o que é ou não Resident, e por que eu acredito nisso, é importante eu deixar esse ponto claro, porque eu gosto da zoeira, eu brinco pra caralho, eu zoo, eu coloco aqueles apelidinhos, que vocês adoram, mas eu nunca esqueço, eu nunca esqueço, a linha de raciocínio, que eu sempre defendi, certo, tudo que eu faço na internet, tudo que eu faço na internet, é pra agregar, se não é pra agregar, a gente vai fazer uma zoeira, vai brincar por cima, mas geralmente, o conteúdo vem, com um tom de crítica, e com um tom, de deboche, de zoeira, mas jamais, vocês me viram, pegar um perfil, e xingar mãe, e xingar pai, porque eu não sou um canalha, eu jamais vou direcionar, pra uma pessoa só, o problema, até porque, aqui, eu não quero impor a minha opinião, tudo que eu falo, mais uma vez, eu sempre, eu até me torno, vocês falam, pô, Croce, tá repetitivo, mas vocês não tem noção, do que é, a audiência rotativa, então você sempre tem que estar falando, as mesmas coisas, pra deixar claro, que aquilo tudo, você não está querendo impor o seu gosto, você está mostrando o seu gosto, você está colocando a sua opinião na mesa, então, eu tenho a parada da zoeira, que vocês adoram, mas eu faço um trabalho, que é sério, que é justamente, não deixar que a Capcom, monte na nossa cabeça, e ela vem fazendo isso, há muitos anos, tá, só que, esse, esse, ponto pra mim, é um ponto mais complicado, é um ponto que me fere um pouco mais, porque a Capcom, está tentando montar na nossa cabeça agora, com uma franquia, que é importante pra mim, aí você pode chegar pra mim, e dar o pior argumento, e mais pobre, mais burro possível, o jogo é da Capcom, ela decide o que vai fazer, já estou eu saindo do personagem de novo, isso aqui, sério, é um personagem, tá, eu normal, sou aquele merda, mas você pode dar o exemplo, o argumento mais chulo, mais pobre possível, que é, a franquia da Capcom, a franquia da Capcom, aí ela faz o que ela quiser, é, meu Deus, eu queimo os neurônios, ter que responder, sim, a franquia é da Capcom, verdade, mano, mano, é da Capcom, verdade, verdade, adivinha quem que vai comprar o jogo, adivinha quem que vai manter, ou não vai manter esse jogo, sabe quem é, sim, é o cara que joga desde o 1, o cara que é zoado, é o cara que joga desde o 1, do 2, do 3, é o cara que fala, que não gosta, pra onde o rumo, de Resident Evil foi, e é taxado de burro, é o cara que é ignorante, é o cara, estão entendendo, então, o que que eu acho, que é ou não, a franquia Resident Evil, vamos lá, vou tentar resumir, pra não ficar também tão longo assim, porque ninguém tem tanta paciência, Resident Evil 1, 2 e 3, sempre teve uma pegada, muito mais urbana, sempre teve um backtracking, muito forte, sempre teve os puzzles, que todo mundo gosta de falar muito de puzzle, mas os puzzles de Resident Evil, pra mim, eles estavam em segundo plano, sabe por quê? Porque a atmosfera, naquela cidade, atmosfera dentro de cenários reais, onde a gente tem mais proximidade, daqueles cenários, sim, tô falando da própria Raccoon City, aquele cenário bacana, que a gente tinha, que você fala, porra, eles são realmente humanos, eles realmente estão ali, naquele local, eles realmente estão, vivendo algo, que eu poderia estar, então a franquia no 1, no 2 e no 3, até no próprio Code Verônica, tirando um monstro e outro que tem lá, mas ali, você poderia, você se imaginava, estando ali, a franquia dentro da cidade, que é um evento à parte, seja você andando por ali, com a Claire, com o Leon, com a Jill, seja com o Carlos, seja com quem for, tá? Seja com quem for, jogando mercenários, jogando o Mikael, seja com quem for, a própria Raccoon City, com tanto cenário interligado, com o sistema de backtracking, com as músicas, falando do 3 em específico, com o Nemesis, atrás de você, um bicho implacável, medonho, cara feia, aquele bicho que você sabe, que se ele te pegar, ele vai estraçalhar o seu corpo, sabe? A arma biológica, Nemesis, porque é importante que vocês entendam, que ninguém aqui, nunca de A, sem zumbi, sem zumbi, sem residentivo, o problema é que hoje, querem pegar o extremo, como eu falei, o cara que fala que biohazard, não é residentivo, e querem misturar, com as pessoas que falam, que não gostam do rumo, que a franquia tomou, são coisas completamente diferentes, a galera que me apoia, a galera que entende, o que eu estou falando aqui, é a galera que concorda comigo, que residente foi para um caminho, ridículo, e essa é só a nossa opinião, é claro que você que está curtindo, você que curtiu 5, 6, o 4, sei lá, que vocês curtiram, é óbvio, que vocês podem curtir, eu não sou o vilão, que olha, meu Deus, eu vou bater na cara, do cara que estuda lore, acabei de falar da Monique, a Monique, ela pega o livro, abre e começa a ler a lore, só que eu não vejo a Monique, no lá, impondo a opinião dela, em cima do cara, que falou que não gosta, de Resident Evil 4, porque ele acha, que não foi para o caminho, que ele queria, e aí voltando, para o Resident Evil, o que eu acho, que é ou não, o que é a essência, é a essência, é um papo tão ridículo, mas eu quero falar, vamos falar, é essência, não sei o que lá, não é uma questão, de querer definir, e pelo amor de Deus, que pensamento pobre, pelo amor de Deus, não é uma questão, de querer definir, se é, quanto por cento é, ai, mas isso é, residente, mas isso é, isso não é residente, isso é bom, isso é ruim, não é isso, a parada é que, todo mundo, que viveu, e se você jogou os primeiros, né, seja no lançamento, seja fora de lançamento, se você entende, o que foi aquilo, você entende muito bem, que é completamente compreensível, ver, o que que essa franquia, se tornou agora, e lembrar, o que essa franquia foi, no começo, e o que, né, o que popularizou, a franquia, seja ela com o nome, Biohazard, seja ela com o nome, Resident Evil, não importa, o que popularizou ela, foram justamente, os elementos, que eu citei agora, a cidade, sempre foi um evento, agora é a hora que dói, mas eu tenho que falar, os zumbis, sempre foram, a chave, dentro de Resident Evil, e aí, quando eu falo isso, eu não quero dizer, que não precisa, ter uma evolução, eu não quero dizer, que os zumbis, teriam que estar, até hoje, isso é uma outra coisa, importante, o fato das pessoas, não gostarem, de ter lobisomem, que a gente sabe, vou inventar, alguma desculpa chula, mas as pessoas, não gostarem, de ter lobisominho, não é pelo fato, de não ser o zumbi, e aí, entra aquela parte, pode ter, pode ser, que existam, as pessoas, que queriam zumbis, ainda hoje, pode ser, óbvio, que pode ter, eu gostaria, inclusive, que tivesse um zumbi, ou outro, ali andando ainda, mas, é óbvio, que se a, se a, se a produtora, buscou, mudar, ela tem todo o direito, só que eu, como consumidor, as pessoas, como consumidoras, tenho o direito, de reclamar, e de achar, que não gostaram, do que, se tornou, para o caminho, que foi, então, quando eu me lembro, do que era, e do que se tornou, é inevitável, você não fazer, aquela separação, quer dizer, que agora é ruim, antes era melhor, em parte sim, na minha opinião, por quê? Porque justamente, eu acredito, que o caminho, em que foi levada, depois do Code Verônica, é um caminho, que não me agrada, e o fato, de eu deixar claro, que não me agrada, é o fato, de que algumas pessoas, tem que entender, que as opiniões, elas estão aí, para, é o que eu falei, muito provavelmente, existe, o conflito de gerações, não tem jeito, eu não sou o cara, que eu sou contra, por exemplo, Assassin's Creed, eu prefiro os novos, e aí, você pode falar, é, então você é hipócrita, porque, se você defende, os novos, Assassin's Creed, e não gosta das mudanças, de residente, você é hater, não cara, pelo amor de Deus, mais um pensamento, pobre, meu Deus, isso não pode ser, isso não pode ser possível, que alguém tenha, um pensamento, pobre assim, é tão óbvio, ah, gostei das melhorias, de Assassin's Creed, por que, cross, vou dar argumento, inclusive, argumento, é importantíssimo, que você tenha, que você não seja, um ser humano vazio, um ser humano pobre, de conteúdo, se você vai falar, pô, esse cross só fala merda, tá, mas por que, por que, que ponto, ah, ele falou que residente, sem zumbi, não é residente, quando foi, pega o momento exato aí, duvido, ah, mas ele falou, que o Resident Evil Village, vai ser uma bosta, pega aí, pega aí o momento, que eu falei isso, não tem, não tem, porque isso, as pessoas começam a criar isso, por que, porque se irritam tanto, porque você discorda, de um ou dois pontos, que esquecem que, as vezes eu concordo, com 80% do que o Lord, olha e pensa, mas eu discordei, de 20% aí, pronto, pronto, foda-se, é isso, acabou, puta merda, e aí, entende? Então, é completamente natural, completamente natural, que haja esse conflito, de ideias, né, que haja esse conflito, de pensamento, então, o que eu espero, e o que eu acho, que é o Resident, é justamente, o evento, a atmosfera, dentro do jogo, os zumbis, são peças-chave, eram peças-chave, dentro desse jogo, o sistema de backtracking, os puzzles, apesar de ser, de serem importantes, eu não colocaria eles, tão importantes assim, eu colocaria, muito mais, a comunicação, entre os personagens, o desespero, entre um ou outro, eles estarem completamente perdidos, eles estarem naquela cidade, o monstro implacável, seja o Mr. X, ou seja o Nemesis, seja o primeiro Tyrant, do primeiro Resident, monstros, que realmente eram, tinham aquela forma humanoide, tinham aquela verossemelhança, entre os humanos, e você olhava, para aqueles jogos, e de fato, era crível, você conseguir acreditar, que porra, caralho, eu poderia estar nessa situação, entende, você tinha uma proximidade, muito maior, com aquela cidade, com aqueles carros detonados, com casas, muito parecidas, com o que a gente tem, entende, isso não quer dizer, que a Capcom, não possa levar para o Village, não possa fazer um Resident Evil 7, não possa levar, o que a Capcom, não pode fazer, é fazer um Resident Evil 5 e 6, ou vai ter alguém aí, defendendo o 5 e 6 também, porque é só o que está faltando, né, então, prosseguindo, Resident Evil 7, por exemplo, eu gosto, falei para todo mundo, falei para vocês, eu gosto de Resident Evil 7, por quê? Resident Evil 7, tem todos os elementos, que um bom Resident, tem que ter, a atmosfera pesada, o evento, que é a casa, o personagem implacável, atrás de você, estranho, que te dá medo, entende? A casa, corredores completamente, claustrofóbicos, uma atmosfera, uma vibe pesada, aterrorizante, certo? Você tem a primeira pessoa, que muita gente dropou, e é o direito, ah, mas é frescura, não, se eu olhei para um jogo, e não gostei, porque a câmera terceira pessoa, está um pouquinho mais acima, eu vou dropar, e é um direito meu, eu paguei por aquele jogo, não é frescura, se você gostou, ok, mas o que que custa você, oh, o cara não gostou, ok, eu gostei, mas não, você tem que ser, um cara, completamente escroto, e tem que ir lá, falar, você é uma merda, ah, que não sei se você não gostou, entende? Então Resident Evil 7, tem tudo isso, tem o sistema de backtracking, tem os puzzles, você tem ali os bosses, que apesar do último ser uma, na história do 7 também, não sei lá, grandes coisas, aquele final, completamente, bom, mas você, durante o jogo, você tem a sensação de Resident Evil, eles fazem até uma pequena homenagem, na hora que você vai colocar os números, lá na porta do William, é o William? Filho do Jack lá, que viraram aí, eu esqueci o nome dele, é o William, não é o William, é o, ah, esqueci o nome do moleque lá, esqueci, mas enfim, Resident Evil 7 é um ótimo jogo, e aí a gente chega no Resident Evil Village, tá? Eu joguei agora, a demo do Castelo, uma coisa a gente não pode falar da Capcom, essa R&D é maravilhosa, tá? Sistema de iluminação, você vê que, às vezes você tá num, isso já tava no Resident Evil 3 Remake, tá? Muita gente pode falar que, muita gente, incluindo eu, fala que o Resident Evil 3 Remake é uma decepção, não deveria ter existido, mas é um jogo lindíssimo, Resident Evil 3 Remake é um jogo muito bonito, muito bonito, iluminação, cidade, ambientação, agora, o jogo em si, é uma bela porcaria, comparado ao original, e ele, e esse é um grande problema, né? As pessoas, não, não tem que, tem que comparar com o original, se existe um Resident Evil 3 Remake, ele é justamente feito, para primeiramente, agradar os fãs antigos, e depois, consequentemente, o Remake, pegar fãs novos, certo? Ah, Croiz, então, o Resident Evil 3 Remake, ele é um puta jogo bosta, para mim, como Resident Evil 3 Remake, sim, mas para um público novo, que vai pegar esse jogo, e nunca encostou no clássico, pode ser um bom jogo, então, é por isso, que é muito importante, entender esse conflito, de gerações, o que eu tenho na minha cabeça, não é a mesma coisa, que outras pessoas vão ter, né? Então, o Village, vamos lá, para a gente finalizar, essa resenha aqui, o Village, nós temos aí, três personagens, né? Na verdade, quatro, que é a de Michesco, que é a Bebê Vampira, e tem outras duas, que eu não sei, quais serão os poderes, certo? Nós vamos ter personagens, completas, feitas, e isso ninguém pode negar, são personagens feitas, completas, personagens feitas, como é que eu vou dizer isso, sem ser cancelado, Deus, porque hoje tudo é mimimi, tudo é, as personagens são feitas, claro, que é para um público, como é que você quer que as pessoas reajam, a Lady de Michesco, pegando a sua mãe, dando aquela lambida gostosa, vocês já viram como a Bebê Vampira, monta em cima de você, e vem com a língua em cima, então a Capcom, com certeza, aí não tem problema nenhum, né? Eu já falei, quer pô mulher gostosa no jogo, ótimo, ótimo, só que, como é que eu vou dizer isso? Como que você vai sentir aquele medo? Como que você vai desenvolver um sentimento de apreensão de medo? Vocês lembram o filme do Tom Cruise? Da múmia? Vocês lembram a múmia do filme? Existem dois filmes da múmia, existe um do Berndon Fraser, né? Que é o O'Connell, a Amy, o Jonathan, o Imhotep, a Naxxunamon, vocês lembram como era aquela múmia do Imhotep, do primeiro múmia? Caveira, toda detonada, assim, aí ele ia a carninha, ele comia esse cara velho, pelo canto da boca, era um bagulho com esse caralho, que da... Vocês viram a última múmia que saiu? Colocaram uma mulher gostosona como múmia, que não assusta nada, é basicamente o que tá acontecendo no Resident, isso pra mim, e pra muita gente que eu vi na live agora, tinha mais de duas mil pessoas na live, as pessoas, pô, que delícia, me pega mesmo, e aí a zoeira vai ter, por exemplo, a Admichesco, mulher grande, porra, né, bagulhão, bundona, os moleques que já vivem o dia inteiro assistindo filme de japonês, picante, meu amigo, quem é que vai ter medo? Ah, vai ser que nem o Mr. X, vai te perseguir, ótimo, que legal, vão copiar o mesmo bagulho que já deu certo, me lembra muito o que aconteceu com a Ubisoft, com o Far Cry, né, pegaram o Pagamin, que é um vilão, que deu certo, opa, o Vaz, que é um vilão, deu certo, pô, vamos fazer no 4, ah, vendeu bem, pô, legal, vamos fazer no 5, fizeram o Joseph, então assim, ah, o Mr. X foi legal no 2, pô, o que a gente pode fazer com a Dimitri, ah, vamos fazer igualzinho, vamos fazer no Village, entende? É a mesma jogada que a gente já cansou de ver, é a mesma coisa, vai se repetindo, e a gente vai engolindo, vai engolindo, enfim, Cross, o que você achou de Resident Evil Village? Acho que vai ser um excelente jogo, e já estou falando isso há muito tempo, eu acho que vai ser um excelente jogo, vai ser um excelente jogo, onde você vai progredir com o seu personagem, vai progredir com as suas armas, vai ser um ótimo jogo, ah, pra você, é um ótimo jogo de ação, misturado ali, com aquela meia dose de terror, que a gente viu ali, em locais mais escuros, eu particularmente gostei muito mais do castelo, vocês viram que eu parei ali o vídeo, falei, ó, nada mais Resident que isso, eu estou dentro de uma mansão, né, que é o castelo, com uma escada que divide para os lados, lustre, aquela vibe pesada de casa antiga, muito foda, a demo do castelo, apesar de eu ter terminado de forma mais rápida, eu adorei, lindíssimo, e re-engine bonito, sistema de iluminação, né, se você chega perto de um lustre, tem aquele redomo de luz bonito, né, em volta, tal, acho que vai ser um excelente jogo, só que o meu sentimento, primeiro eu vou jogar, pra depois confirmar ou não, na review, no canal principal, mas o meu sentimento com esse jogo, é que vai ser igualzinho Resident Evil 4, eu vou achar um bom jogo, eu vou gostar do jogo, porque eu gosto de, não é que eu odeio, eu gosto de Resident Evil 4, não entra no meu top 3, nem no meu top 5, mas eu gosto de Resident Evil 4, gosto, eu acho que ele é um excelente jogo, de ação, então, quando eu digo que, pra mim, não é mais Resident, não é porque eu quero dizer que, ah, não é mais Resident, porque não tem zumbi, eu quero dizer que, pra mim, não é mais Resident, porque o rumo que a franquia tomou, o rumo que a franquia tomou, desde o 4 em diante, com o 5, com o 6, são rumos que não me agradam, não é porque tem ou não zumbi, pra mim, a gente começa a zoar lá, que tem zumbi ou não, mas pra mim, não me agrada ver o rumo que a franquia tomou, é claro que a Capcom é uma empresa, ela quer pegar agora o que tá na hype, vampiro, lobisomem, pra no final dizer que, ah, o viruzinho entrou, e aí, ah, que não sei o que, mas eu não consigo gostar de um jogo de Resident, que tem um dinossauro zumbi, dragão zumbi, aí sempre quando eu falo isso, a desculpa é, mas no 1 tinha cobra gigante, aquele meme, blá blá blá, mesma coisa, então, pra resumir, né, é muito importante que a gente entenda uma coisa, o conflito de ideias e de geração sempre vai ter, a parada é, daqui ninguém vai mudar de ideia, de lá ninguém vai mudar de ideia, todo mundo gosta da porra da mesma franquia, todo mundo gosta de Resident, todo mundo que discute Resident é porque gosta de Resident, e aí quando, por exemplo, um cara que gosta muito de lore, discute com um cara que gosta muito de jogar, um cara que gosta muito de estudar o jogo, discute, são duas pessoas que gostam muito do bagulho, sabe o que acontece? pessoas que estão de fora vêem essa treta entre a própria porra da galera que curte o jogo, e começa a entrar e botar pilha, pra ver o circo pegar fogo, isso sempre aconteceu, na treta entre Xbox e Playstation, o cara do PC, o cara que nem tem videogame, começa só pra botar pilha, entende? Então é importante que vocês entendam, existe a minha zoeira, continuarei zoando, pra caralho, se esse jogo tiver dragãozinho, pode ter certeza que eu vou arregaçar com esse jogo, tá? Porém, eu tenho a minha linha de raciocínio que eu sempre sigo, se o jogo for um bom jogo, pode ter certeza que eu vou chegar lá no canal, e vou fazer uma excelente review, falando que o jogo é excelente, que o jogo é bom, que eu acredito que vale a pena comprar como um bom jogo de ação, só que pra mim, na minha opinião, separando tudo, não é mais residente, tá bom? Espero que eu tenha explicado tudo, espero que o vídeo tenha ficado ao agrado de todos, é um vídeo que eu tô gravando completa, fiz minhas paradas aqui, meus alfazeres, falei, bom, tô de boa aqui, vou gravar esse vídeo, vou trocar uma ideia, acho que é válido, acho que é importante a gente trocar uma ideia, porque eu tô zoando bastante, e às vezes fica aquela impressão de moleca ágil, caralho, vou continuar, mas é importante que a gente deixe a nossa opinião, o que é o não residente, não importa, porque no final, no final, a opinião de cada um, vai ser baseada na experiência que ele teve, a minha experiência foi residente 1, 2, 3, 4, Code Verônica, residente 1, residente 0, 1, 2, 3, Code Verônica, 4, 5, 6, os dois revelations, operação reconcilia, todos, então eu tenho tudo fresco na minha cabeça, a experiência de outros é do 4 em diante, então eles não tem nem como julgar os outros, porque nem jogaram, entende? E tem, o que tem de cara, que é o que eu falo, põe a foto lá, tem problema gostar da Lore, pôr foto no perfil, fazer página, não tem, o problema é que grande parte dessas pessoas que querem falar de residente, e aí entra a parte da credibilidade, querem falar de residente, querem te dar pitaco, querem, são os fiscais do que, e nem jogaram os antigos, estudaram, viram gameplay, não jogaram, não tiveram experiência, não entenderam o que é ainda, entende? Então a parada da credibilidade é, quer falar de residente comigo? Me mostre que jogou, ah, não sou obrigado, não sou um bosta, não tô nem pra você, ok, só que não queira ter credibilidade pra falar de tal coisa, isso pra mim, isso pra qualquer outra pessoa, pra qualquer outra pessoa, que você for falar de qualquer assunto, e você não provar que entende, ninguém vai ouvir o que você tá falando, às vezes você tem um milhão, três milhões de seguidores, o Zezinho tem um, você quer falar de residente, o Zezinho jogou todos e mostra que jogou, as pessoas vão ouvir o Zezinho, não vão ouvir você, entende? Então, pra deixar claro, sobre o que eu penso, o que é, o que não é, e tudo que eu falo aqui, não é uma verdade absoluta, mais uma vez, tudo que eu falo aqui, é pensando, no que eu, acredito, na minha visão, na minha ótica, cada um tem o direito de gostar do que quiser, certo? A zoeira continuará normalmente, aproveitem esse vídeo, que esse é o único vídeo que eu estou fazendo, tranquilo, calmo, pra explicar, que não tem ódio, não odeio ninguém, não odeio página, odeio, a zoeira, a zoeira vai ter, a zoeira vai ter, não odeio canal no YouTube, tem, tem, tem a galera que pensa que eu odeio o Edu, o Edu é meu amigo, cara, tem gente que eu penso que eu odeio o Max, o Max a gente fez live de 24 horas junto, não odeio o Max, por causa de joguinho de videogame, meu Deus do céu, por que que vocês acham que o Marmã de 20, de 24, vocês acham que o Marmã de 30 anos na cara, vai ter briguinha por causa de videogame, caralho, não tem, o importante é, que vocês entendam, por exemplo, quando eu venho aqui e faço um vídeo zoando, caralho, falando de Zellore, Lady, Bebê Vampira, eu ganho dinheiro pra fazer isso, eu ganho dinheiro pra falar besteira, gente, entende, então eu vou fazer, só que, entendam que, eu tenho o meu trabalho, que ele é sério, eu brigo pra que, as empresas não caguem na nossa cabeça, pra finalizar, a Capcom, eu vou deixar você pensando nisso, a Capcom está desesperada, querendo entuxar, lixo online no nosso rabo, desculpa o palavreado, mas eu vou falar, a Capcom já está tentando entuxar, lixo online no nosso rabo, há muito tempo, muito tempo, então você perceba as mudanças, que ela está fazendo, tentou enfiar pra gente, Reverse, não, tentou enfiar no nosso rabo, Resistance, que eu vi gente defendendo, Resistance, não, mas Resistance é bom, tem isso, tem, gostou, tá bom, uma bosta, mas gostou, vai defender isso, aí agora ela está tentando enviar, ela tentou enfiar no nosso rabo, Operação Raccoon City, tentou enfiar no nosso rabo, o Brella Corporation, e vai tentar enfiar no nosso rabo, o Reverse, ela está desesperada, tentando montar um Dead by Daylight, tentando montar um jogo online, que ela possa vender roupinha, colocar microtransação, então ela está tentando, de forma desesperada, vocês duvidariam, qualquer hora, e do nada, do nada, o modo besta aí, um Battle Royale, de crise, de Leon caindo, é absurdo, é, é impossível, não, bom, é isso aí, espero que vocês tenham entendido, estamos juntos, obrigado a todos que ficou na live, na live, na live é um vídeo tão grande, mas todo mundo que prestou atenção aí, espero que vocês tenham ficado tranquilo, acho que Resident Evil Village vai ser sim, um excelente jogo, vou jogar, vou me divertir pra caralho, já comprei o meu, tá, comprei, comprei, no papel um só, falei que não ia pegar antecipado, não quero, muito obrigado, e vou jogar em live com vocês, no dia do lançamento, tá bom, tamo junto, valeu, é isso aí.